E aí Gringo, Juliano, Pablo, Escobar, C.A.F.I.T. Eu tenho um suquito, nem um cabecito, outra cabecita para me dar um suquito. Vem cá também. Suquito, só um suquito, em su cabecito. Nossa, vai ficar calor, hein? Eu ia lá pra... Não, aquele deserto lá maior do mundo. Queria ir pra... Esqueci, velho. Timmy, qual que é o maior deserto do mundo? Então... Esqueci, que às vezes eu esqueço. É muita falta de... De neurônios. Tô brincando, eu tenho muito neurônio. Muito. Eu tenho mais de 100 bilhões de neurônios. Neurônios. Ai, tá calor... Tá calor... Tá calor... Muito calor... E mais calor... Tá muito calor, Timmy... 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 Eu sei... Vocês são tudo, mãe. Vocês são tudo, né? Eu sei. Vocês são, né? Eu sei que vocês são. Não precisa responder. Eu sei que vocês são. Eu sei... Eu sei que vocês são. Eu sei que vocês são. Ai, velho. Eu queria ir lá na Antártida. Alguém sabe como que eu faço pra ir lá? Time, não, não, cuidado, time, tem cara aí perto, time, time, não perca, time, só isso, não perca. E time, se perdeu. Tá um ruchadão insano, Pipo. Ó, vamos ruchar em um carinha, que eu assim que rucho. Se você resete, o que você faz? Você finaliza, pega outro gelo, e você corre. Linguiçada. Pegar a mesma árvore, tudo da hora. Tiiiiiibi. B manda um pips Oxe, tem gelo aí Tem gelo Queria agir 10 horas E 7 minutos Horário de Brasília Normal Tem muita mosca Se não fizesse mal para a saúde Não dá para até fazer uns tipos de Saurigadinho Time, tem carinha perto, que isso? Assim que se joga, time Derrubei o carinha, time Nossa, ainda bem que eu estou gravando Gente, esse pessoal vai ver minha habilidation Eles vão falar Nossa, que bobeixa Mas vão me contratar, talvez Tchau 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 Ela é boot, time, é boot. Quer ver que eu vou derrubar? Time, tá fácil ou o que eu tô bom? Alguém me explica? Será que a vida decidiu ser bom comigo? Será que eu tô merecendo? Peraí, tem carinha aqui também. Ó, habilidation, time. Qual é? Ah, time! Time, vem time! O que vocês tão fazendo aí, time? Que isso, time? Qual é, time? Aí, time, me mataram, time. Ah, não, time. Finaliza a minha kill, pelo menos. Ah, não. O carinha caiu igual bosta. Olha aí, ó. Bem ruim. Pela madrigueira. Ó o ruim, ó. Pior escolha. Pior escolha, hein? Pior escolha, hein? Pior escolha. Cê tomou a pior escolha. Ai, deixa eu salvar a minha kill, velho. Que isso. Tinha que ter finalizado a minha kill. Tinha que ter finalizado a minha kill. Nossa, quer morrer pra granada isso aí. Morre pra granada aí. Ai, 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 ai. Esse Jogador é ruim. Muito ruim é muita coisa. Vai jogar Paul Vai jogar Paul Vai salvar no coração Inteligência Nossa, ele tá bugando o jogo Só pra salvar mais rápido Descoberta científica Sempre melhora A vida Ai meia Tô de volta Onde que eu caio Eu caio aqui Caio aqui Caio logo em cima da casa Olha a brincadeira Tem carabina aqui Tem carabina aqui Valeu ai Tem carabina aqui Carabina Que carabina Que carabina Que carabina Primeira vítima de carabina E aí E aí E aí E aí Na duas costas Na duas costas Esse gringo é ruim Não vai não Aquele gringo é ruim Aquele gringo é ruim Não, não, não Não, não Essa daqui também não Ou sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí